Olá, pessoal! Nessa aula de hoje a gente vai aprender como que a gente faz análise de variância e testa a significância dos conscientes em momentos que a gente está trabalhando com regressão múltipla em um exemplo sem delineamento estatístico, ou seja, sem repetições. Essa aula é a continuidade de outras aulas, então é muito importante vocês assistirem às aulas anteriores para entender o que a gente vai falar nessa aula aqui. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe os vídeos aí com um colega de vocês. Iniciando, nós vamos dar continuidade a esse exemplo aqui que a gente está tratando nas últimas aulas. A gente quer estimar a área foliar por meio do comprimento e largura de folhas, considerando o modelo 6. Então, na última aula a gente já aprendeu, nas últimas aulas, como que a gente obtém esses coeficientes de regressão e na última aula a gente aprendeu como que a gente consegue fazer a análise de variância. Vamos então aprender como que a gente consegue fazer isso lá no R. Aqui no R, a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir um novo script. Para apagar o que está escrito aqui no console, basta a gente apertar Ctrl L. E para apagar a memória do R, basta a gente escrever remove list igual a L e S. Abre e fecha parênteses e Ctrl Enter. Próximo passo, nós vamos indicar qual que é a pasta onde está o arquivo de dados. Então, eu vou mandar para vocês os arquivos onde vocês vão fazer o download. Se vocês olharem aqui na descrição do vídeo, vocês vão achar aí um link onde esses arquivos estão contidos. Aí vocês vão fazer o download, né? Serão dois arquivos, um com um conjunto de dados, outro com as rotinas que a gente vai utilizar. Mais um exemplo que é esse arquivo aqui chamado dados1.txt. Então, basta clicar aqui na barra de endereço, copiar o endereço da pasta, vou colar aqui entre as aspas. E só para a gente ver que vai dar um erro, vou apertar aqui o Ctrl Enter. Esse erro é porque o erro não entende as barras viradas para essa direção. Então, vou clicar aqui, seleciono essa barra virada para a esquerda. Clico na lupa, barra virada para a direita, vou vir aqui, substituir todas. Quando a gente faz isso, substituir todas as barras de direção, vou dar um Ctrl Enter, beleza, né? Ele já está reconhecendo essa pasta como sendo a pasta onde está o nosso arquivo de interesse. Vou criar um objeto chamado dedão, que vai carregar esse arquivo de dados. Vou colocar grid.table, abre aspas, aperto o Tab e já vou clicar aqui em cima, ó, dados1.txt, que é o dado que contém, né? O arquivo de dados que contém os nossos exemplos, né? Aqui vou colocar cabeçário igual a verdadeiro, vou dar outro, Ctrl Enter e a gente consegue ver aqui o conjunto de dados. Nós vamos estimar a área folheada, o meio do comprimento e largura. Então, aqui para iniciar, né? Primeira coisa que nós vamos fazer é estimar o nosso beta. A gente sabe, então, né? Que o nosso beta, vou chamar aqui de B, é igual, né? A transposta, ou melhor, o inverso de, da transposta da nossa matriz xzão e isso que multiplica nossa matriz xzão e isso nós vamos multiplicar pela transposta de xzão que multiplica y. Então, é o quê? A inversa de xzinha x que multiplica xzinha y, né? Então, é isso daqui que nós fizemos aqui. Vou colocar o T. O que nós vamos fazer? Nós vamos carregar, então, uma matriz, que seria essa nossa matriz de delineamento, e um vetor que seria esse vetor y. Então, o y, ele nada mais é do que aquela variável que a gente quer predizer, que dentro do nosso objeto D, corresponde à coluna área. Vou dar um CTRL ENTER e a gente conseguiu criar aqui esse objeto chamado y. Vamos criar, então, o objeto chamado xzão. xzão, ele vai ser uma matriz, né? Então, a gente vai criar matrizes com a função cbind. Com essa função, a gente consegue unir vetores colocando um na frente do outro. Só para a gente lembrar, o nosso modelo é esse daqui, A. A, então, a gente tem um intercepto, mais B, que multiplica xz, mais C, que multiplica xz ao quadrado, mais D, que multiplica yi. Então, vamos lá. Vamos escrever essa matriz, cibência, correspondente a esse modelo. Então, inicialmente, 1, porque na primeira coluna, né? Nós temos o valor 1, que multiplica aqui, ó, o intercepto. Depois, na frente do B, a gente tem xz. Só lembrando que xz é o nosso comprimento. Depois, nós temos aqui, ó, na frente do C, xz ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui B cifrão. Cumprimento elevado ao quadrado. E, por último, nós temos aqui o nosso, na frente do D, o efeito linear de Y. Então, eu vou colocar aqui, ó, D cifrão, largura. Então, esse daqui é o nosso modelo de regressão. Dando Ctrl Enter aqui, criando o Y, criando essa matriz chamada X, vou dar o Ctrl Enter aqui, nós conseguimos, então, né, estimar os nossos coeficientes de regressão. Se a gente for comparar, né, nós vamos ver aqui os mesmos coeficientes que nós achamos lá na nossa aula teórica. Então, esses são os coeficientes que sendo substituídos aqui na nossa expressão, né, nos levam, então, ao nosso modelo ajustado. Iniciando aqui, então, para a gente obter a nossa análise de variância, nós falamos, né, que para obter a análise de variância, nós precisamos, né, obter a correção, né, lembrando que a correção é a soma de todos os nossos valores de Y elevado ao quadrado, né, e dividir isso para o nosso tamanho amostral. Então, nós vamos fazer aqui, ó, obtendo a correção, nossa correção, então, que eu vou chamar aqui de Czão, é igual a soma, a soma de todos os objetos que a gente tem nessa matriz chamada Yzão, vou levar isso ao quadrado e vou dividir pelo número de observações que a gente tem, né, que nesse caso aqui é 350. Vou dar um Ctrl Enter e a gente conseguiu criar aqui a nossa correção, o valor de C, ok? Para quem não lembra o que é esse C que eu estou criando, é isso daqui, ó. Só um minutinho. É esse Czão aqui que eu estou criando, tá vendo? Peguei a somatória de todos os nossos valores de Y, elevei ao quadrado e dividi por 350. E agora, para a gente obter, né, a nossa soma de quadrados já fica muito fácil. Então, vamos lá. Soma de quadrados da regressão. Nós vamos vir aqui e vamos fazer. Nós precisamos obter primeiro o Y predito. Para a gente obter o Y predito, basta nós pegarmos a nossa matriz X e multiplicar ela pelo nosso vetor B. Vou dar um Ctrl Enter e a gente já tem aqui os nossos valores de Y preditos, né, para o nosso modelo de regressão. Para a gente obter a nossa soma de quadrados da regressão, basta eu vir aqui e colocar aqui, ó. Soma de quadrados da regressão é igual a transposta de Y predito, que multiplica o nosso Y predito de novo, menos a nossa correção. Ctrl Enter, nós temos aqui a nossa soma de quadrados da regressão, 4.566. Se nós formos olhar aqui, né, 4.566, certinho. Continuando, vamos obter, então, a nossa soma de quadrados total. Então, soma de quadrados. Nós falamos que para a gente obter nossa soma de quadrados total, nós precisamos considerar os nossos valores observados, né. Então, vamos fazer a transposta do nosso Yzão, que multiplica o nosso Yzão, menos a correção. Vou dar um Ctrl Enter e a gente consegue obter o nosso SQ total, 4.721. Se a gente escolher aqui, 4.721. Para a gente obter o resíduo, soma de quadrados de resíduo, nós vamos vir aqui, né, e vamos fazer por diferença. Então, vamos lá. Soma de quadrados do resíduo. Então, SQ res vai ser igual a SQ total menos SQ da regressão. Vou dar um Ctrl Enter. Se eu selecionar aqui, dar outro Ctrl Enter, a gente viu 155.37, né, nossa soma de quadrados do resíduo. Então, a gente obteve regressão total e resíduo. Vamos agora fazer a decomposição dessa soma de quadrados aqui, né, efeito linear, efeito quadrático, né, de X e efeito linear de Y. Então, vamos começar. Soma de quadrados, né, vai ser soma de quadrados do efeito linear de X. Então, nós vamos começar criando algo que a gente chama de soma de quadrados, um C, que a gente vai considerar apenas um coeficiente, ok? Para a gente obter isso, inicialmente, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma matriz de delinhamento, né, nós vamos chamá-la de Xão, sendo que o nosso Xão, ele vai conter, você pende, apenas o nosso intercepto, que a gente sempre tem ele, né, mais, o que que nós temos aqui na frente do nosso primeiro coeficiente, além do intercepto, é o que? É X e Y, apenas os efeitos lineares de X e Y, que aqui, no caso, é comprimento. Então, eu vou criar uma matriz de delinhamento apenas com essas duas colunas. Se eu dar um CTRL ENTER, a gente vai ver que a gente tem apenas um, e o valor nosso de comprimento. Depois, nós vamos obter aqui, os nossos valores de beta. Vou copiar aqui em cima só para a gente ganhar tempo. Vou colar aqui embaixo, CTRL V. Se eu dar um CTRL ENTER, CTRL ENTER, a gente tem aqui os dois coeficientes, né, esse daqui seria o nosso intercepto, e daqui é o nosso coeficiente angular da reta, né, para o nosso XI. Para a gente obter a nossa soma de quadrados, eu vou até copiar aqui para a gente ganhar tempo, CTRL C. Então, aqui, ó, nós vamos estimar o nosso valor de Y predito, considerando esse novo X e esse novo beta que a gente acabou de criar aqui. E isso, que nós vamos obter, é o que nós vamos chamar, né, de soma de quadrados com um coeficiente. Então, CTRL ENTER, CTRL ENTER, CTRL ENTER, CTRL ENTER, a gente já criou essa nossa soma de quadrados. A gente falou que, sempre por primeiro coeficiente, a gente tem que a nossa soma de quadrados, né, desse efeito linear, de X, né, ele vai ser igual ao nosso SQ1C, né, que vai ter, então, 4.240. É o valor que a gente tem aqui. Porque, sempre, quando a gente vai fazendo essa análise de variância, essa decomposição dessa soma de quadrados, a gente faz isso de forma sequencial. Então, o primeiro elemento que a gente tem aqui, ó, que a gente está considerando no nosso modelo, além do intercepto, ele vai ser a soma de quadrados considerando um único coeficiente, ok? E, depois, os outros, a gente vai obtendo por diferença, que nem a gente aprendeu na aula passada. A gente vai fazer soma de quadrados com dois coeficientes, menos o que a gente teve para criar soma de quadrados com um coeficiente, a gente vai chegar nesse valor aqui, ok? Então, a gente sempre vai fazendo os de baixo, considerando a diferença em relação ao que a gente teve anteriormente. então, eu vou voltar aqui no R, vamos lá, soma de quadrados, vou até copiar tudo que eu tenho aqui, que a gente só vai mudando, ctrl-V, soma de quadrados do efeito quadrático de Y. Então, aqui, nós vamos considerar, né, nós vamos considerar o A, o que a gente tem aqui na frente do B, que é o XI, e o que a gente tem na frente do C, que é o XI ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui, ó, o A tem um na frente, na frente do B tem o XI, que seria o comprimento, e na frente do ABC, né, nós temos aqui o D cifrão, comprimento, elevado ao quadrado. Ctrl-Enter, vamos obter um novo beta a partir dessa matriz de delineamento, a gente achou esses três coeficientes, vamos criar aqui o nosso Y predito, e isso daqui nós vamos chamar SQ com dois coeficientes, e nesse caso, nós vamos ter, né, que o nosso SQ do nosso efeito quadrático de X é igual ao nosso SQ com dois coeficientes menos com um coeficiente. Então, a gente vai ver qual que é o efeito, né, que a gente vai estar agregando ao nosso modelo, adicionando aqui o nosso efeito quadrático. E a gente faz a diferença quando a gente tem o efeito linear e o quadrático menos quando a gente tem apenas o efeito linear. Se eu for dar um Ctrl-Enter aqui, a gente achou 187.77. É o mesmo valor que a gente tem aqui. Por último, a gente vai achar a nossa soma de quadrados para o efeito linear de Y. Então, eu vou copiar, vou colar aqui. Então, soma de quadrados do efeito linear de Y. Então, aqui dentro do modelo, a gente vai considerar agora só esse DYI. Então, eu vou colocar aqui, na frente do D, a gente tem os valores apenas de YI, que é a nossa largura. Ctrl-Enter, 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 tem aqui os nossos quatro coeficientes, Ctrl-Enter de novo. Aqui, isso vai ser o nosso SQ com três coeficientes e o nosso efeito linear de Y vai ser igual a nossa soma de quadrados com três coeficientes menos a nossa soma de quadrados com dois coeficientes. Ctrl-Enter. Então, aqui, a nossa soma de quadrados do efeito linear de Y foi 137. Certinho. E o que acontece? Se nós tivéssemos mais efeitos, como o efeito da interação, por exemplo, aí a gente ia acrescentar aqui, mais o efeito da interação, por exemplo, nosso beta. Então, a gente acharia um valor com um coeficiente a mais, um vetor com mais um coeficiente. A partir dele, a gente obteria o Y e o predito. Aí a gente ia obter o SQ com quatro coeficientes e depois, para a gente obter essa soma de quadrados desse efeito da interação, caso ele existisse, um parâmetro a mais do nosso modelo, a gente faria SQ com quatro coeficientes e SQ com três coeficientes. E assim por diante. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, fica muito fácil a gente obter a nossa análise de variança. Nós temos que os nossos graus de liberdade, eles são iguais. As nossas vai ser igual a... A nossa regressão tem três graus de liberdade. depois a gente tem três efeitos, efeito linear, efeito quadrático, efeito linear de Y. Sempre a gente tem um grau de liberdade para esses efeitos. mais o nosso SQ do resíduo, que foi 346, grau de liberdade do resíduo, mais o grau de liberdade total, que foi 349. dando o ctrl enter aqui, a gente criou um vetor grau de liberdade, vou criar um outro vetor que eu vou chamar de SQ, onde nós vamos ter o nosso SQ da regressão, nós vamos ter o SQ do efeito linear de X, vamos ter o SQ do efeito quadrático de Y, o SQ do efeito linear de Y, vamos ter aqui agora o nosso SQ do resíduo, e o nosso SQ total. Vou dar um ctrl enter, fazendo isso daqui agora, a gente pode juntar o quadrado médio, olha, é igual a soma de quadrados dividido pelo grau de liberdade, ctrl enter, se a gente for juntar, a gente vai ter aqui, cbind de grau de liberdade, soma de quadrados, quadrado médio, vou dar aqui um ctrl enter, nós já temos aqui então a nossa análise de variância com os mesmos valores, né, de soma de quadrados e quadrados médio que a gente encontrou, né, aqui na nossa aula teórica. Então essa é a forma como a qual a gente vai construindo a nossa análise de variância, né, que é por álgebra de matrizes, é muito bacana a gente saber isso, pra gente saber o que que tem, né, por trás da metodologia. Se for, né, pra gente obter isso utilizando a função lm, é muito fácil, porque aqui é um modelo chamar de m, que é igual a lm, então a gente quer estimar a nossa área por meio do comprimento mais isão, abre parênteses, comprimento elevado ao quadrado mais nossa largura. Nosso objeto de dados chama D, então coloca data igual a Dzão, ctrl enter, a gente criou aqui o nosso objeto chamado m. Se nós viermos aqui colocar a nova de m, nós vamos ver esses mesmos coeficientes que a gente achou, né, nós temos aqui, ó, quatrocentos, nós temos aqui, efeito linear, quatro mil duzentos e quarenta, efeito quadrático de x, cento e oitenta e sete e sete ponto oito, efeito linear de y, a gente tem aqui cento e sete e sete ponto cinco, então os mesmos valores que a gente conseguiu achar aqui. O SQ da regressão, né, o SQ da regressão, a gente consegue achar o valor de f calculado dele e a significância, olha só, o f calculado foi de três mil trezentos e oitenta e nove, tudo bem? Então veja só, se a gente vier aqui fazer summary, de m, e dar um ctrl e enter, nós vamos achar o nosso valor de f calculado, né, de três mil trezentos e oitenta e nove, ok? O mesmo valor, né, que a gente tem aqui, três mil trezentos e oitenta e nove. Então o valor de f calculado da regressão, a gente consegue achar o valor de f aqui, a partir do summary, e também a significância pelo teste f, ok? Então a gente aprendeu como que a gente consegue fazer a análise de variância. Pra gente conseguir achar a significância dos coisinhos de regressão, também é muito tranquilo, ok? Pela função lm, a gente até conseguiu achar as nossas estimativas dos coisinhos de regressão, o desvio padrão do erro, nosso valor de t calculado, e aqui tem as significâncias, né, tem um p-valor. Quanto é maior que 0.05 é não significativo, e se é menor, né, é significativo. Aqui no caso, a gente tem todos os três coisinhos de menor do que 0.01, então já pode falar que é significativo ao nível de 1% de significância, ok? Vamos continuar aqui o raciocínio, então vamos ver como que a gente consegue chegar nos valores de t calculado e obter a nossa significância por meio de álgebra de matrizes. Iniciando aqui, eu vou copiar novamente, né, só pra gente não perder o raciocínio. Esses estimadores aqui, de y, x, beta, ctrl-c, vou colar aqui embaixo, ctrl-v, então a gente tem nosso vetor y, né, que tem a nossa área, tem o x, que contém a nossa matriz de delinhamento, betão, né, que a gente vai obter aqui os nossos coeficientes de regressão. Tudo bem, né, nenhuma novidade até aqui. É, pra gente obter a nossa variança associada aos nossos coeficientes, nós vamos, né, utilizar esse estimadorzinho que a gente tem aqui, ó, inverso de x', que multiplica o nosso quadrado médio do resíduo, que nem a gente aprendeu na última aula. Então, eu vou fazer, ó, inverso da transposta de x, que multiplica x, eu vou pegar isso e vou multiplicar pelo nosso quadrado médio do resíduo. Quadrado médio do resíduo, a gente tem ele aqui na nossa análise de variância, né, que foi 0 ponto, pegando ele completinho aqui, 0 ponto 4491. Então, vou multiplicar aqui por 0 ponto 4491. Vou dar um ctrl enter, a gente tem aqui a nossa matriz de varianças e covarianças associadas aos nossos coeficientes de regressão. Na diagonal principal, são os nossos coeficientes de regressão e fora delas, covarianças, né, melhor, são as variâncias associadas aos nossos coeficientes e fora são as covarianças. Vou chamar isso aqui de var, igual a isso, né, se a gente quiser a variância apenas dos nossos coeficientes, não querer, né, as covarianças que a gente tem do lado de fora, basta a gente vir aqui e colocar, ó, diagonal de var. Vou dar um ctrl enter, se a gente for olhar, né, a gente conseguir carregar aqui apenas as variâncias associadas aos nossos coeficientes. Agora, pessoal, é muito fácil, né, veja só, se eu fizer aqui, ó, S, Q, E, E, T, raiz quadrada dessa variância aqui dos nossos coeficientes, e dar um ctrl enter, nós vamos achar aqui esses valores, né, 0.31, 0.16, 0.12, que se a gente for olhar, são os mesmos valores que a gente achou aqui, ó, da nossa soma do nosso desvio padrão do erro, ok? Pra gente achar o nosso valor de T calculado, basta pegar os nossos valores de beta e dividir pelo nosso desvio padrão, né, na verdade, pelo nosso erro padrão. Então, eu vim aqui e vou fazer beta dividido pela soma pela raiz quadrada da nossa variância, ctrl enter, nós temos aqui os nossos valores de T calculado, menos 0.6, menos 6, 17, 17. Vou conferir aqui, menos 0.6, menos 6, né, 17, 17. E a partir desses valores de T calculado, a gente consegue achar os nossos valores aqui de p-valor, né, lembrando que o nosso número de Biel de Liberdade é 346, então vamos lá. Pra gente achar o nosso p-valor, né, vou chamar que T calculado é igual a isso, nós vamos achar o p-valor, a gente vai utilizar uma função chamada PT, aqui dentro nós vamos colocar o nosso valor de T calculado, né, nosso nome de Biel de Liberdade é 346, vou dar aqui um ctrl-enter, então a gente conseguiu achar esses valores aqui. Esses valores são os valores, né, que nós temos acima do nosso valor de T calculado. Como a gente está fazendo, né, o teste bilateral, eu vou colocar aqui o valor absoluto, né, que a gente quer saber o valor que a gente tem acima do nosso valor de T calculado positivo, na verdade, é que é o valor que a gente tem abaixo, o valor que a gente tem acima dele, eu faço 1 menos isso, então a gente tem o valor acima do nosso valor de T calculado, e como é um teste bilateral, a gente une o valor das duas caudas, né, então eu vim aqui e vou multiplicar isso por 2, vezes 2, Ctrl, Enter, a gente tem aqui as nossas estimativas de P valor. Só conferindo aqui, né, vamos ver aqui, é 5, 0,5, tem 5,46 vezes 10 a menos 1, 1,17 vezes 10 a menos 9, só para a gente conferir, 0,546, né, que é a mesma coisa de 5,46 vezes 10 a menos 1, e 1,17 vezes 10 a menos 9, então vocês conseguiram ver, né, que a gente consegue chegar no nosso P valor por meio de álgebra de matrizes, né, utilizando aqui o valor de T. Só para a gente entender, eu acho que vocês devem ter ficado confusos aqui, porque que eu fiz, né, 1 menos isso, né, e porque que eu multipliquei isso daqui por 2, é, deixa eu pegar uma figura qualquer aqui, teste T bilateral, vamos ver aqui nas nossas imagens, o que acontece é isso, olha, é, o que que nós temos é que nós pegamos o valor absoluto de T, ok, por isso que a gente coloca aqui, ó, esse ABST, é, e considerando 346 graus de liberdade, nós vamos conseguir chegar na porcentagem de área que a gente tem acima dos nossos valores, né, absolutos aqui de T calculado, beleza? como o nosso teste ele é unilateral, então, ou melhor, bilateral, eu vou considerar o valor que a gente tem acima dos valores positivos de T, né, o valor absoluto de T, e menos o valor absoluto de T, então vou pegar essa área e tenho que somar com a área de K, como é simétrico, a mesma área que a gente tem aqui embaixo, a mesma área que a gente tem aqui do outro lado, então eu multiplico por 2, a gente tem um P valor para o teste unilateral, lembrando que se o nosso teste ele fosse unilateral, né, a gente fez o teste bilateral, se o nosso teste fosse unilateral, o nosso P valor seria só essa área que a gente tem aqui, para cima do nosso valor de T, né, a gente não precisaria pegar isso daqui e multiplicar por 2, tudo bem? Essa figura aqui mostra bem isso, né, T calculado para o teste P caudal, é o nosso valor acima do nosso valor de T, somando essa área com a área que a gente tem abaixo, esse é o nosso P valor bilateral, e unilateral, unicaudal, é apenas o valor que a gente tem para cima, né, ou para baixo, tudo bem? Então, dessa forma, nós conseguimos chegar nos mesmos valores, né, que nós conseguiríamos ver aqui pelo R. Então, a gente aprendeu como que a gente consegue fazer a análise de variança e testar a significância dos coeficientes recorrendo ao áudio de matriz e recorrendo também a essa função a ULM, né, a gente consegue ver que com apenas três linhas de comando a gente consegue obter todas essas informações. Essa rotina e o conjunto de dados está aqui na descrição do vídeo, beleza? Para vocês fazerem download. E até a próxima aula. tchau, tchau. Tchau, tchau.